Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque aqui graças a Deus está tudo bem, não é mesmo? Então gente, vamos começar aqui mais um vídeo para o canal Eu já vou começando aqui, olha, colocando aqui no meu bowl, tá? Quatro colheres bem generosas do nosso aqui, olha Do nosso multiuso aqui, perfumado, gente, olha isso aqui, gente Ele é muito, muito eficaz, tá? Muito bom mesmo, entende? Ele, vocês vão ver os milagres que ele vai fazer aí no seu alumínio Eu acrescentei aqui quatro colheres, vocês viram, né? Agora, gente, o poderoso de tudo aqui é o nosso shampoo Se você não tiver, gente, esse shampoo aí na região de vocês Eu tenho certeza que tem, tá? Mas se você não encontrar, gente, você ande aí tudo que é perfumaria, tá? Que você vai encontrar, entende? Esse shampoo aqui, gente, ele é perfeito na parte de clarear em suas panelas e dar um brilho Suas panelas vão ficar bem espelhadas, certo? O meu já está no finalzinho aqui do shampoo, gente, já está acabando Mas eu acho que vai dar aqui para a gente limpar nossas panelas Eu vou estar acrescentando aqui, olha, só duas colheres Olha só a consistência desse nosso shampoo Vocês estão vendo aí, ó? Parece uma geleia, tá vendo? Então, é muito importante vocês comprarem um shampoo e ele ter essa textura, tá bom? Porque às vezes, gente, você compra um shampoo e ele não tem essa textura Olha isso, olha Vocês estão vendo? Uma geleia, gente, olha Quem aí já viu, é... Limpa alumínio de geleia Então, nunca viu? Então você vai ver agora aqui com a Lucinha Rocha, tá? Eu acrescentei só duas colheres, é o suficiente, tá? Para você limpar a sua panela No meu caso aqui, gente, eu só estou com quatro panelas Então o produto que tem aqui é o suficiente, certo? Aí eu vou estar mexendo com a minha colherzinha de pau Para não fazer tanto barulho, né? Olha isso, gente É geleia, é geleia mesmo, olha Então quando você for comprar um shampoo e ele não tiver assim, gente Não é bom shampoo não, viu? Ele tem que estar com essa consistência, olha E olha porque ele já está misturado aqui com o nosso produto ali Se ele estivesse sozinho, demora até para sair da colher, olha Esse é o shampoo perfeito aí Tanto para você lavar seu cabelo, gente Como também para você utilizar aí no seu dia a dia, tá? Tem muita gente que não conhece, né? Acha que shampoo, gente, foi feito só para lavar cabelo Mas não, gente O nosso shampoo aí, ele foi feito também para você dar brilho no alumínio, viu? Se você não sabia disso, você está sabendo agora aqui com a Lucinha Rocha, tá? Porque, gente, vai deixar umas perfeições nas suas panelas Então vale muito a pena você fazer esse produto com apenas dois ingredientes Você vai dar um alto brilho aí, espelhado no seu alumínio, tá bom? Olha só, eu estou mexendo e não quero dissolver, gente, o shampoo Para você ver a consistência desse shampoo Ele é muito poderoso, potente demais Imagina o que ele não vai fazer no seu alumínio Ele vai dar aquela esfoliação incrível, tá? Então vale muito, muito a pena você estar fazendo, olha isso Então agora, gente, ele fica bem clarinho, tá vendo, ó? Olha Clarinho, 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 tá vendo? Então agora, gente, eu vou começar aqui com as nossas limpezas, né? Vou apresentar primeiro para vocês as nossas panelas, né? Olha isso Você desculpa o barulho, tá? Minha máquina começou a centrifugar uma roupa agora Tá? Mas é isso aí, vamos lá, né? Então, pessoal, aqui está as nossas panelas Estão bem zoadas, olha isso Vocês estão vendo, ó? Ó Sem brilho nenhum, em lugar nenhum, tá vendo? Olha como é que está a parte de dentro Bem zoada Olha essa outra Vocês perdoam aí o barulho da máquina, gente Ela começou agora a centrifugar uma roupa Olha isso Está tudo zoada mesmo Pedindo socorro minhas panelas Olha como é que está roxa em volta, tá vendo? Ó Tudo assim, sem brilho, opaca, sem brilho nenhum Então, agora a gente vai dar brilho aqui Tirar esse queimado das panelas, né? E o nosso, gente O produto está, ó Eita, que produto maravilhoso Outra coisa que eu falo para vocês Vocês podem fazer em quantidade maior E podem engarrafar Certo? Então, agora aqui, gente Eu vou passar aqui A nossa buchinha aí, né? Para a gente passar nas nossas panelinhas Olha só Com a buchinha você vai colocar uma quantidade, olha Olha isso, gente Está perfeito E você vai começar aqui, ó Passar nas suas panelas Como vocês já estão acostumados aí, né? Vocês veem o fazendo, né? Olha isso Gente, espuma que é uma loucura Isso aqui é bom demais, gente Se você tiver alergia a produto Você vai fazer o quê? Você vai utilizar uma luva, tá bom? Olha, só uma gotinha Você vai passando assim Não precisa ficar encharcando a bucha, não, ó Olha isso Está vendo? Rapidinho, gente Olha Olha como é que está zoado o fundo, ó Vocês estão vendo, ó Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Como é que vai ficar isso Vai ficar umas loucuras mesmo Aqui vocês não vão acreditar Olha Esse shampoo, gente Eu fiz o teste Gostei demais Demais mesmo Então por esse motivo Eu estou trazendo para vocês Porque eu sim A rocha é assim Sabe? Ela faz o produto primeiro Ficou bom Aí ela volta E traz para o canal Não é mesmo? E agora, gente Eu vou mostrar para vocês aqui Olha como é que está aqui, né? E aqui Tem um produto Que eu vou colocar aqui, tá? Olha só Eu estou aqui, olha Com o nosso poderoso aí do canal O nosso limão Esse é o tai chi, tá? Aí você vai cortar aqui, ó Gente, esse aqui é o melhor limão Para mim, né? Esse é o melhor Só que tem um que é o galego, gente Eu acho que o galego Ele é meio vermelhado Se eu não estiver enganada Que a minha mãe tinha muito no sítio Eu gostava demais, gente Para fazer suco Ele é maravilhoso Fazer uma sobremesa Ele é bem amarelinho Se eu não estiver enganada Eu acho que é isso Mas aqui em São Paulo Para mim, esse é o preferido, né? Que eu gosto mais Olha só Aí você vai pegar a sua panela Eu vou falar para vocês uma coisa Se a sua panela estiver bem queimada Bem enxudiada mesmo Se você falar Lucinha, não sei o que fazer com a minha panela Esse produto aqui Ele vai resolver, tá? Você vai aplicar Só que você vai fazer em quantidade maior Para você enxar bem a panela Aí no meu caso aqui Eu vou mostrar para vocês Que também tem a opção do limão Que é muito importante também O nosso limão aí Ele é maravilhoso Além, gente De ele desengordurar a sua panela Ele desengordura Ele tira queimado da panela Certo? Ele faz uns milagres aí Só que quando ela tiver aquele mau cheiro Ele retira todo aquele mau cheiro Do seu alumínio Porque às vezes a gente deixa o alumínio Para limpar do dia para o outro, né? E ele acaba ficando com aquele cheirinho ruim Não fica? Pois muito bem Então, esse produto aqui Então, o nosso limão Ele tira todo aquele mau cheiro, né? Fedido aí Que deixa no seu alumínio, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó Tá vendo? E vocês vão ver daqui a pouco Vai estar tudo solto Aqui é a mesma coisa, ó Se eu só jogar uma água Ó Isso aqui está bem craquelado, ó Em volta, bem duro Tá vendo? Aí eu venho aqui com o restinho do limão, ó Você já vai passando assim, ó Já vai soltando, ó Tá vendo? Gente, é muito, muito bom Meus amores Acabaram de ligar um som Deixa eu ligar aqui a minha máquina de volta aqui Porque o som da máquina O YouTube aceita, né? Agora, som de música, gente Ele não aceita nem que você faça uma reza brava Olha só Aplicou direitinho Você vem aqui com a outra bandinha Porque uma não deu, ó E você vai esfregando aqui Gente, vai soltar tudo Além de soltar Deixa seu alumínio clarinho, viu? Vocês vão ver daqui a pouco Como vai ficar isso aqui Ó Você dá uma esfregadinha básica aqui, ó E vocês vão ver daqui a pouco Como que vai estar isso aqui Então Você tem essa segunda opção aqui Tá bom? O limão, ele faz um milagre aí Muito grande aí no seu alumínio Então é isso Nosso limão, ó Ele é muito poderoso, né? Então vamos lá, né? Eu vou começar, gente Já limpando aqui essa panela, né? Pra vocês verem aí o resultado, certo? Então vamos lá, né? Vou pegar aqui meu bombril Quem me acompanha sabe, né, gente? Que eu sou a maluca do bombril Eu tenho uma amiga Que ela é da igreja, né? Ela fala pra mim Lucinha Ela Ela fala pra mim assim Lucinha, não fale que Você é a louca do bombril, né? Porque essa palavra não é muito boa, né? Ela é da igreja, gente Ela falou isso pra mim Mas de vez em quando eu acabo falando, né? Pois é Mas é isso aí Eu vou colocar um pouco do produto E agora, olha só A gente vai fazendo o que? Fazendo movimentos Tá? Essa parte dos movimentos É muito importante, ó Você começa assim Você vai finalizar sua panela assim, tá? Ó Certo? Ó É importante demais, ó Tá vendo? Assim, ó Então, gente Não deixa de fazer esse limpa-luminho, tá? Suas amigas Sua família Pra ficar enlouquecida E o melhor ainda Se vocês compartilharem Esse produto Merece que vocês compartilhem Com as suas amigas aí Porque elas vão ficar, gente Tudo enlouquecidas E quando a gente tem uma amiga de verdade, né? Quando a gente gosta mesmo Da nossa amiga Da nossa amiga Da nossa família A gente faz o quê? A gente compartilha com ele Aquilo que é bom E também aquilo que é ruim, né? A gente tem que compartilhar as duas coisas Não é só a boa A ruim também a gente compartilha Então, olha Eu vou passar uma água aqui Pra vocês verem Que aquela mancha do fundo Já saiu, ó Olha isso Tá vendo? Ficou só É... Sem brilho, né? Mas você viu Aí você volta e ouvir Aí que vocês vão ver Que tinha uns Tava toda marcada, né? Tava toda marcada o fundo Bem zoada Olha como é que ficou agora Tá vendo? Então, olha Você vem e passa só assim, ó Pra esse movimento aqui, ó E já era Só quando ela tá brilhante, gente Então vale muito Muito a pena fazer, tá? Então é isso, gente Porque é bom A gente tem que compartilhar Com as nossas amigas Com nossos amigos É nessas horas, né? Que a gente sabe Que é o nosso amigo de verdade Que é a nossa amiga de verdade, né? Nesses momentos aí, ó Vamos compartilhar esse vídeo, né? Porque as nossas amigas Merecem, gente Que você compartilhe Tem muita amiga aí, né? Que chega do trabalho cansada Aí ela merece, assim Ter um produto desse Na sua pia, gente Pra limpar seu alumínio, né? Rapidinho Sua louça Que também você pode Tá limpando louça também Não só é alumínio não, gente Tá bom? E é isso, pessoal Olha só Fazer alguma coisa aqui Não merece nada Olha que linda que tá Olha isso Dá pra ver a lucinha lá, ó Dá pra pôr bato Não dá não Olha isso Olha a perfeição Olha o fundo Uma única passada, olha Olha o brilho que ficou E a mancha sumiu Desapareceu Tá vendo? Então vale a pena ou não vale? Olha isso Olha Olha isso Então vale a pena Ou não vale vocês fazerem Vale, né? Olha que linda que ficou Pois é, gente Ficou linda, não? E é isso Só tá coisa boa pra vocês Por quê? Porque vocês merecem o melhor Não é mesmo? Olha isso Vou jogar uma água também Aqui pra vocês verem Que já saiu toda sujeirada, ó Pessoal, hoje Hoje Desde cedo que eu tô querendo gravar Quando eu invento gravar, gente Começa a ligação, ó Tá opaca Mas saiu todas as manchas Tá vendo, ó? Aí agora você vê capuchinha, ó E vai fazendo esses movimentos circulares Certo, ó E você vai deixar a sua tampa, né? E você vai deixar a sua tampa Só a cara da riqueza Aqui, ó A mesma coisa, ó Você faz isso, ó Tá vendo? Às vezes a pessoa fala assim Gente, como é que Eu recebo algumas mensagens, né? E o pessoal fala Lucinha, como que você limpa suas panelas Por tanto brilho, gente? Primeiro lugar Tem que ter amor, né? Aquilo que a gente faz Porque não é todo mundo que gosta de limpar panela, né? Só que Com os produtos da Lucinha Rocha, gente Vocês Vão, é Vão limpar bem rápido Sua panela Gente, tem uma novidade pra vocês aí, tá? Continue no vídeo Que eu vou contar pra vocês Vocês vão ficar apaixonados Eu tenho certeza Quem são os meus inscritos aí Que tá me acompanhando Que gostam de mim Que eu sei que tem muitos aí, né? Gente, tem muito demais no canal Só tem que agradecer a cada um que tá entrando no canal, né? É só benção divina do Senhor Então a todos que tá no canal, gente Que tão no canal aí, né? Me acompanhando Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Demais Da conta, gente Do que eu vou falar pra vocês, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão gostar E olha mais uma lindeza aqui, gente Olha E eu tô gravando bem rápido, tá? Por conta do barulho Olha Olha que coisa mais linda Vocês tão vendo O poder que tem o nosso shampoo, gente Olha isso Porque esse foi só uma passadinha Já ficou a casa riqueza As panelas Olha essa aqui também, ó Mais uma também aqui Que vai ficar só os luxos Vocês vão ver aí, ó Olha Tá vendo que linda que ficou também, ó Olha a perfeição disso Vocês tão vendo Que eu tô gravando bem rápido, né? Por conta do barulho, gente Olha Aí você vem aqui também Na nossa panela, ó Passa o limão Pra tirar essa sujeira A primeira sujeira grossa, né? Olha isso Tá vendo? E solta tudo Que é uma beleza, gente E além disso Dá um brilho, viu? Dá um brilho espelhadíssimo também Nosso limão aí Ele faz muito milagre também Ó Tava bem cascuda Ó, tá vendo? Faz isso aqui, ó Já era Tá vendo? Ó como fica bem clarinho Tá vendo? Tá vendo como tá clarinho, ó? E sai toda aquela parte queimada, ó Então vale a pena também Você utilizar aqui o nosso limão E depois Você vem e dá uma passadinha aqui, ó Com o nosso produto, né? Isso se você Se sua panela tiver cascuda, viu? Vocês tão me entendendo, né? Minhas lindas Olha aqui, ó Só passa assim, ó Sai tudo Mancha Queimada Fica tudo A cara da riqueza, gente É bom demais também, ó Tá vendo? Ó Sai tudo Tá vendo? Tudo mesmo Então é isso, pessoal Vocês tão vendo aí Agora vou pegar um pouco do produto Vou passar aqui novamente, ó Olha isso E eu quero falar pra vocês Minhas lindas Tá? Eu quero falar pra cada um de vocês, né? E o que eu quero falar pra vocês É, gente Eu tô pensando, tá? Seriamente mesmo Eu tô pensando em abrir Uma loja virtual, gente De produtos, né? De detergente Desenfeitante Sabão em pó Sabão em barra Sabão em pasta Tá? Então Eu vou fazer isso aí, tá? Assim que eu fizer, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? Pra vocês ir lá comprar Tá, minhas lindas? Vocês vão lá, gente Na loja da Lucinha virtual Tá bom? Vão lá Comprar sabão Limpar alumínio Brilhar alumínio Tudo que vocês devem ajudar Vai ter lá Tá bom? E é isso aí Eu conto com vocês Tá bom? E olha isso Mais uma brilhante aqui, ó Só aquela da riqueza Porque vocês merecem o melhor, né? Mesmo Olha Tem produto melhor que esse, meus amores Se tiver, vocês me só contam, tá? Porque eu tenho muito produto bom aí no canal, gente Cada um melhor que o outro, tá? Não tem nem como escolher De verdade mesmo Mas também Esse daqui também, gente É poderoso, olha Eu quero mostrar pra vocês Que esse shampoo Ele faz uns milagres Olha isso Vocês tão vendo, ó? Olha a lindeza que ficou Tá vendo? Bem clarinha, ó Brilhante Olha isso Tá vendo? Nem precisa bater nada ali, gente E agora eu vou começar com essa panela Vou dar uma só passadinha de leva aqui, ó E já volto com vocês bem rapidinho, tá? Olá, pessoal Olha isso aqui, olha Resultado, gente Garantido Olha os brilhos disso Com o nosso poderoso shampoo aí, ó Ele deixou aqui esses milagres na minha panela Isso aqui vocês já viram, né? Que eu mostrei pra vocês Ficou só a cara da riqueza A nossa sacinha aqui, ó Ficou só os luxos, olha Tá vendo? Ficou assim, gente Todas brilhantes Tá? Esse poder aí Incrível Com o nosso poderoso aqui, ó Com o nosso poderoso shampoo, né? Deixou esses milagres aí Na nossa panela, certo? Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo Gostou? Deixa um like, né? Compartilha com as amigas, com os amigos Outra coisa importante, gente Assim que eu resolver tudo sobre a minha loja online Aí eu venho e deixo o link na descrição do vídeo E é lógico que eu vou falar pra vocês Tá bom? Vou ter uma loja online aí, gente Só de produto de limpeza aí Tá bom? Pra você deixar a casa de vocês Tudo brilhante, cheirosinha E é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou? Deixa aquele like Compartilha Se inscreva no canal Quem não é inscrito Que eu, a Lucinha Rocha Agradeço imensamente a cada um de vocês, certo? E é isso aí Fiquem todos com o Papai do Céu E até o próximo vídeo Se Deus quiser Né mesmo? E é isso aí Um enorme beijo para todos vocês E é isso aí